Se quiser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, 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 não vai doer não Chama, chama, arrasa, joia, arrasa, mel, grandão É pra molhar as palavras, pra molhar as palavras Diz pra mim qual a razão Porque eu não quero me arreder Se fez o meu coração se apaixonar por mim Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Te ligo e me atende mais Se quiser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, 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 te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração O cristal já é rara Vai tentar a arma dele A rainha não dança Chama! Opa, companheira Opa, companheira Uhul! Uhul! Quatro segundos!